Música Começa agora mais um programa de sábado. Feliz sábado para você que assiste. Essa é a nossa temporada de verão. Estamos aqui na Bahia, em Morro de São Paulo e especificamente hoje na Praia da Gamboa. Música Uma praia muito sossegada. Eu me apaixonei por esse canto aqui. Tem muitos barcos de pescador, barcos que fazem passeio. Um lugar super tranquilo. E é nesse clima que eu quero que seja o seu sábado hoje. Música Quando a gente está aqui e andando por essa praia e esse tanto de areia, pensar que Deus é aquele que conhece cada grãozinho, sabe como tal os grãos de areia. Não só dessa praia, como do mundo todo. É maravilhoso. Por isso que o amor de Deus é sem limites. Muito maior do que a gente possa imaginar. Música Música O reino é servir aos outros como nosso mestre. A que serviu e assim nos ensinou. Música É uma tarde, vá que nos foi dada. Basta proclamá-la. É um chamado pra vivermos em amor. Música O reino é liberdade, deferência e piedade. Música 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 O reino é reconhecer no outro nosso irmão. Música 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 Olha, que lugar bonito, aliás, aqui morro é todo bonito, as praias que a gente passou são todas lindas, a cor do mar é bonita. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, se um dia você tiver o privilégio de conhecer aqui, você vai gostar bastante. Música Você que está assistindo, talvez você já me assista aí há muito tempo e sempre dê aquela enrolada. Ah, eu quero estudar a Bíblia, mas eu vejo aí os apresentadores falando de cursos bíblicos que são de graça, são mesmo, são mesmo de graça, a gente não cobra nem a postagem, é só você ligar e pedir. Pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21, mas só te lembrando que esse número, ele funciona em horário comercial, tá bom? 0 operadora 12 21 27 31 21. E pode entrar no nosso site também, caixadebusca.com.br, lá você faz o seu cadastro online e a gente te manda o guia de estudos princípios. Eu tenho certeza que o que vai fazer a diferença na sua vida não é esse guia, mas sim a luz que é a palavra do Senhor que vai se abrir aí diante dos teus olhos. Música E numa paisagem como essa aqui, uma luz maravilhosa, cheia de barco de pescadores, não tem como a gente não se lembrar da história lá em Lucas 5, onde Jesus pregava à beira da praia, provavelmente uma praia como essa. E ali havia uma multidão de pessoas, onde Jesus ia e a multidão seguia. E tinham também quatro pescadores muito frustrados. Eles passaram uma noite toda tentando pescar e não pescaram um peixe sequer. Foi quando Jesus, que sabe de todas as coisas, chegou até eles, e você sabe, não é fácil dar conselho para pescadores, e aqueles eram muito experientes. E ele disse, jogue a rede do outro lado. Jesus muitas vezes pede coisas que não são muito racionais. E ali naquele momento eles falaram, mas a gente passou uma noite inteira pescando, a gente não pegou nada. E Pedro, que já havia presenciado o milagre de Jesus, disse, sob a tua palavra, lançaremos a rede. E você sabe a história, os peixes foram tantos que o barco quase afundou, tantos que eles pescaram. E ali, Pedro, notando que aquele homem era diferente, notando a sua divindade, disse, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E logo em seguida, Jesus os convidou para ser pescadores de homens. E é esse convite que Jesus faz no dia de hoje para você e para mim. Amém. 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 Livre eu sou Obrigada Jesus Porque o Senhor nos fez livres Vou te adorar Livres, livres Eu não mereço Tanto amor Eu não sou digno Do Seu perdão A dor, a dor que passou Meu rei e meu Senhor Sempre o adorarei Com amor Hoje me libertou Verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer Posso erguer Minhas mãos ao céu Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Eu sou livre Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Eu sou livre Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Aleluia